Aqui no Rio Grande do Norte, a tocha passa por sete cidades a partir do dia 4 de junho. Nessa reunião preparatória, aqui na cidade de Natal, na escola de governo, participam autoridades municipais, estaduais, além dos ministros do Turismo, Henrique Eduardo Alves, e do Esporte, Jorge Hilton. Mais cedo, na reunião preparatória na cidade de Recife, em Pernambuco, o ministro Jorge Hilton disse que a ideia do revisamento da tocha é nacionalizar os Jogos Olímpicos.